Música Boa noite queridos irmãos no fim desta sexta-feira Deus nos acompanhou com carinho durante toda essa jornada Vamos colocar em suas mãos esse dia que passou Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário Amém 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 Amém. 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Eucatia 72 O que significa o nome Jesus? Em hebraico Yeshua, Jesus significa Deus salvo. Nos atos dos apóstolos, Pedro diz E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, dado à humanidade, pelo qual possamos ser salvos. Essencialmente é esta mensagem que todos os missionários transmitem ao mundo. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, em nosso grupo WhatsApp. Pães alegria todos! Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou a mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa, e sou feliz, vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Eu sou지를,こと que podemos encontrar e não ser. Falando assim, enfim. Eu sei-me aqui, faça-se. Que possoρ Silas? Eu sou de vocês. E... 會o. Eu sei-me aqui. Eu sei. Pois sou escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu sou escravo De tua promessa E sou feliz Vivendo assim Eu sou escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu sou escravo Eu sou escravo De tua promessa E sou feliz Vivendo assim Eu sou feliz Vivendo assim Sim, sou feliz Sim, sou feliz Sim, sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Obrigado.